Não, eu não Aceito essa indisciplina Acho que você Não me entendeu Meus meninos são O que você teceu Em resistência Ao mundo que Deus deu E eu não aceito Não, não Eu não aceito Essa indisciplina Acho que você Não me entendeu Meus meninos são O que você teceu Em resistência Ao mundo que Deus deu Então pare de correr Na esteira e vá correr Na rua Veja a beleza da vida No ventre da mulher Pois Quem não vive em verdade Meu bem flutua Nas ilusões da mente De um louco qualquer Eu não aceito Eu não aceito Não, não Eu não aceito Essa indisciplina Acho que você Não me entendeu Meus meninos são O que você teceu Em resistência ao mundo Em resistência ao mundo que Deus deu Eu não aceito Eu não quero viver assim Quero viver assim Mastigar desilusão Este abismo social Requer atenção Foco, força e fé Já falou meu irmão Meninos mimados não podem reger A nação Meninos mimados não podem reger A nação Música 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 Música